A gênese e as predições, elas entendem a consequência da lei de causa e efeito de uma forma muito mais profunda, aventando para nós que os cataclismos pelos quais nós vamos passar e estamos passando, não são de ordem geológica, porque sempre aconteceram. As placas tectônicas do planeta sempre se chocaram, ondas sempre aconteceram, terremotos, maremotos. A única coisa que a gente tem hoje é uma transmissão ao vivo pela CNN. Quando estava passando o furacão lá, o ano passado eu ia, ia pegar o voo, e aí como Jesus me conhece, eu ia de todo jeito, mesmo com o furacão. Aí eu tive hernia de pescoço, duas. Foi a única coisa que me impediu de viajar. E todas as cidades onde eu ia falar foram evacuadas. E eu falava com Suzana, falava com Rossana, preocupado com eles, a única coisa que a gente tem é a transmissão ao vivo. Mas o que está se movendo hoje no mundo é a nossa interioridade. A crise se dá em almas que insistem em permanecer na zona de conforto da não modificação dos comportamentos. É somente quando a gente entende que o objetivo dessa mensagem não é apenas de uma salvação individual. Com a doutrina espírita nós ganhamos uma nova estatura teológica na compreensão de salvação. Ela não se resume a salvar a mim. Não é um projeto de indivíduo. Com a doutrina espírita nós entendemos que o evangelho de Jesus não se presta a salvação individual. Ele é um projeto de redenção coletiva. Enquanto um só ser não estiver embarcado na nave da bondade, do acolhimento da caridade, todos continuaremos sem o barco zarpar, navegando a novos rumos de processo evolutivo. Portanto, eu não posso me preocupar apenas em construir o meu desenvolvimento espiritual. Eu preciso construir o desenvolvimento espiritual dos outros. Quando eu faço palestras em escolas, antigamente eu costumava dizer muito assim a professores. Aqui tem professores, para eu levantar a mão. Escola pública. Três encarnação numa. É. Três encarnação numa. Só pessoas muito devotadas ou endividadas, ou as duas coisas, que recebem de Jesus essa missão no Brasil de ser professor de escola pública. Parabéns. Que Deus os ilumine ricamente na tarefa que vocês têm de educar as almas. Obrigado. Obrigado.